Eu quero saudar a imprensa, o nome de Adalto Brasileiro, o senhor do nascimento de José Vandias, presente nessa casa, e dizer que muita gente, o quanto espinhoso tem sido o seu vereador. Vindo para essa casa, encontro na esquina do nosso trabalho, na esquina da nossa rua, a vigilância sanitária de Bicaraí, avisando a um vizinho comerciante que fecharia às 18 horas, que acompanharia o decreto do governador, o governador que, por Bicaraí, nada fez e nada faz, e a gente tem que acompanhar. Por que tem que acompanhar? Por que tem que acompanhar o governador? Por sinal, eles começam a pagar a linha, onde provavelmente o bom tem que ir a gastar a 8, a 9 horas da noite, ele precisa vender. Quando as pessoas não sabem que o comércio irá fechar, e que não terá o bom para jantar, se a gente baixar a cabeça e dizer que a gente tem que acompanhar o governador, acompanhar o governador, tirando o direito do trabalho, o governador da Bahia, primeiro ele acabou com a educação, a educação da Bahia acabou. Depois ele acabou com um sistema de saúde, a gente não tem um sistema de saúde, de jeito nenhum. O nosso sul da Bahia se encontra com o Carlos, e agora ele coloca a nossa brilhosa polícia militar para ir fechar o comércio do trabalhador, para perseguir o trabalhador, e a gente tem que se calar para o governador, pensa bem o que a gente está fazendo com o nosso futuro. E essa casa precisa juntar o público municipal para dizer não. Já chega, já basta. A gente vai permitir até quando isso vai se calar. Isso a gente não pode permitir de jeito nenhum. A gente tem que estar unido e dizer que a gente quer trabalhar. E ligar a igreja de folha, a gente sabe que isso não dá certo. Há um tempo atrás a gente tinha sempre e poucos casos. Sexta-feira é dia 21, hoje tem 31. E o que justifica? Seguir o decreto do governador, porque ele é governador, mas ele não bota o tom na casa de ninguém não. Ele bota o tom na casa do trabalhador. É o trabalhador. O homem terá que viver com o senhor do próprio rosto. E isso vai ser tirado do trabalhador, isso ninguém há de concordar. Isso ninguém há de concordar. E, cuidando de assunto, porque esse realmente tira o chão de qualquer um, de qualquer pessoa se trata, em Nicaráí tem um flagelo. Em Nicaráí tem um flagelo chamado Grand Prix. Grand Prix se instalou em Nicaráí em 2018. E uma obra que vai entregar em 18 de março de 2019. A Grand Prix se protela na cidade por 3 anos de vencido. Semana passada estava para fazer um bolo. Grand Prix. Chamamos um sócio diretor que só esse ano marcou 3 ou 4 meses de prazo de entrega. E outra pergunta que vai. Até quando a gente vai aceitar a Grand Prix em Nicaráí? Grand Prix não se usa mais nem para sincerar carro. E ele está aí fazendo do povo dessa cidade o que quer. Está na hora da gente levantar a voz e dizer, ou ele termina, ou a gente termina com a carreira dele. Porque isso é impossível de se aceitar. Essa casa, ou levanta a voz, ou vai viver de joelho como outras casas que passaram. A gente de joelho só na frente de Deus. Em pé em frente aos homens, em pé em frente aos problemas. Juntos. Porque essa casa precisa andar junto. Essa casa precisa andar unida. Porque aqui são mais de 6 mil votos que tem aqui. São metade dos eleições aqui representadas. Então vamos honrar. Vamos honrar esses votos. Vamos honrar nossos problemas. A gente precisa dar um novo rumo. Ou dar um novo rumo. Ou sair. Sair pela mesma porta que a gente entrou. A gente não pode permitir algumas coisas dessas casas mais não. Então vai aqui a porta e protege. E o nosso da casa se une. Vamos lá na política. A gente não está aqui para isso não. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.